Eu tô incapacitada, às vezes eu caio, deixo as coisas caírem, minha memória tá nebulosa e o meu lado esquerdo tá pedindo direções a um GPS quebrado, mas eu quero dar alguma esperança a outras pessoas e até pra mim mesma. Pode ser opressor no começo, você quer dormir, você sempre quer dormir. Então eu não tenho respostas, sabe? Eu quero dormir. Eu tenho EM e eu tô bem. Mas se alguém me ver deixando coisas caírem na rua, pode me ajudar a pegar porque sozinha leva um dia inteiro. Ela começou a escrever sobre o que tava acontecendo com ela pra se antecipar. Alguém a vê mancando? O que isso significa? Eles vão pensar que ela tá bêbada? Vão pensar que ela tá com problemas? Então, de certa forma, ela se antecipou a isso abordando o assunto pessoalmente. E ela não é a Reese Witherspoon que tem cada minuto da sua vida fotografado. Tem certas pessoas que tem que conviver com os paparazzi narrando as suas minúcias. A Selma não é tão famosa, mas ela é famosa o suficiente pra receber o tipo errado de atenção na hora que a mulher é errada. E a Selma tem uma carreira que não é marcada por indicações ao Emmy e Oscars e campanhas gigantescas, mas as pessoas sempre se interessaram por ela. Ela tem um glamour da Hollywood antiga, mas ela é super desbocada e tem uma masculinidade estranha que é muito cativante. Mas, ainda assim, ela tem um encanto feminino real. Foi um retorno emocionante ao tapete vermelho para a atriz Selma Blair. Selma revelou seu diagnóstico de esclerose múltipla em outubro passado. Quando você vê as câmeras, todos estão gritando pra você. Então, é uma experiência bem assustadora. eles podem ser considerados seus amigos da onça. E quando a Selma começou a andar e percebeu a própria fraqueza física, foi incrível ver os fotógrafos largarem as câmeras e pararem de explorar a imagem que ela queria, da pessoa doente, do outro lado. Não durou muito, mas foi mesmo um momento autêntico e comovente. ver o que isso fez por ela foi incrível. Foi tipo, eu dediquei 20 anos a esse negócio e eu tive sucesso em alguns momentos e ela estava vulnerável, mas teve a força para fazer aquilo, para ir àquela festa. Primeiro, é intimidante e pode ser bem opressor e segundo, fazer isso estando doente. Primeiro, é intimidante e pode ser bem opressor e segundo, fazer isso é bem opressor e segundo, fazer isso é bem opressor. Obrigado. 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 Obrigado.